Esse é o DJ Chariz, o clima tá muito bom Vai descer, vai descer, vai descer no rabetão Vai subindo, vai subindo, vai subindo pro setão Vai descer, vai descer, vai descer no rabetão Vai subindo, vai subindo, vai subindo pro setão Vai des, vai descer, vai descer no rabetão Vai sub, vai sub, vai subindo, vai subindo pro setão Pusse, puse, 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 Tô sabendo que você é, tem fã de perna Tô sabendo que você é, tem fã de perna Pirão eu vou socar com força Louca de MD, pede leitinho na boca Pirão eu vou socar com pirão eu vou socar com força Louca de MD, pede leitinho na boca Eu te deixo alias que te botar, te botar, te botar Eu te deixo alias que te botar, te botar, te botar Toma sua safada, só botado na gostosa Louca de MD, pede leitinho na boca Pirão eu vou socar com pirão eu vou socar com força Louca de MD, pede leitinho na boca